Hoje preparando as doações para o evento de domingo, aguardem, domingo, evento importante na cidade. Corre, professor! Olá, eu sou o Carlos Schiffer e esse é o canal Corre, professor! Neste próximo domingo, os corredores da cidade de Passo Fundo irão se reunir para fazer uma entrega beneficente no Natal Solidário. A gente arrecadou bombons, doações de várias pessoas, vários amigos, atletas, corredores de rua e outros tantos amigos que doaram bombons para que a gente faça uma entrega durante um percurso no bairro da cidade. Nós vamos correr e entregar bombons para as pessoas carentes, para as crianças carentes. Acompanhe o vídeo de domingo, vai ser bem legal essa ação. E a gente recebeu uma grandiosíssima quantidade de doações. Vai ser bem bacana, acompanhe o vídeo. Um abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho